Oi gente, tudo bem? Eu sou a Vita começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo que eu estava super animada para fazer porque, como eu já falei aqui no canal para vocês e nas minhas redes sociais, eu sou uma mãe de primeira viagem e assim, estou super animada com esse novo mundo e assim que eu descobri a gravidez, o baby ou a baby já ganhou várias coisinhas, vários presentinhos que eu resolvi mostrar aqui no canal, a gente não fez enxoval, não fez nada ainda não arrumou quarto, até porque eu entrei no quarto mês agora, a gente não sabe se é menino ou menina mas já ganhou alguns presentinhos de amigos e familiares, então resolvi mostrar aqui para vocês então, bora para o vídeo! Bom, e o primeiro presentinho, assim que eu contei para o meu chefe, ele já me deu presente porque ele tem uma loja que vende coisas de bebê, que é a Baby Care então, assim que ele descobriu, já foi correndo lá na loja, buscou e deu presente para mim e, então, o baby já ganhou o presente no mesmo dia que a gente descobriu eu acho que foi um dia depois que eu descobri que eu contei para ele e aí veio várias coisinhas, o primeiro foi esse termômetro aqui de banho que é uma girafinha, gente, é a coisa mais linda todos eles eu ainda deixei na embalagem, ó, para conservar, né? mas eu achei incrível, gente, termômetro de banho é super importante isso aqui, tá? já estou assistindo várias obstetras, várias mamães que dão dicas na internet eu vi que isso aqui é essencial, então achei muito legal isso aqui foi uma das coisas que eu mais gostei de ganhar, além de fofo, é muito útil bom, a segunda coisa foi um chucalho, gente eu amei isso aqui, sério eu sei que o bebê vai fazer muito barulho com isso e eu já estou amando, é a coisa mais linda, é muito fofinho e eu amei vai demorar um pouquinho para a gente dar porque é acima de três meses, né? mas, ai, gente, muito legal, né? primeiro brinquedinho a gente nunca esquece aí depois, e todos eles são dessa mesma marca, se eu não me engano só esse aqui que é outra marca esse aqui é a mesma marca vem um organizador de banho é aquele de colocar na parede aí você compra os brinquedinhos e coloca na cestinha super legal, os bebês amam ó, aqui atrás mostra como que fica, sabe? você coloca aqui no banheiro deixa os brinquedinhos do bebê para ele curtir melhor o banho, né? ser um banho mais tranquilo com os próprios brinquedinhos dele de banho eu amei também, fiquei muito feliz coisa mais linda de patinho e também essa mantinha, que é da mesma marca que é muito, muito, muito fofinha e eu deixei dentro do pacotinho é cinza, então é um inseto, né? tanto para menina quanto para menina e vem até com cabidinho, gente coisa mais linda amei então, do meu chefe e da esposa dele, que é a Pathy eu ganhei isso aqui que eu amei, amei, amei fiquei muito feliz bom, e aí, logo em seguida depois que eu contei para minha mãe e para minha irmã elas também já foram correr comprar presentinho da minha irmã foi esse conjuntinho aqui coisa mais linda de raposinha tamanho P é um boricinho que é muito lindo apaixonada e vocês vão ver que esse baby vai ter muita coisa de raposa porque todo mundo parece que adivinhou que eu fiquei apaixonada por raposa e aí, me deram várias coisinhas de raposa e aí, vem com a parte de baixo que é a coisinha mais linda essa parte aqui é a traseira então fica no bumbumzinho do neném ó amarelinho, né? unissex pode ser usado tanto para o menino quanto para a menina então eu amei esse aqui então foi o conjuntinho bom, gente continuando a saga o próximo é da minha mãe eu estou fazendo em ordem de como eu ganhei tá, gente? primeiro foi meu chefe depois a minha irmã e agora a minha mãe ó, o primeiro coisinha mais fofa também tem raposinhas tem raposa e ursinho é a coisa mais linda, gente e esse aqui é de 3 a 6 meses é um bórezinho muito fofo ele é tamanho de 3 a 6 meses deve ser tamanho PM não sei ainda, gente sou mãe de primeira viagem tenham paciência enfim esse primeiro esse foi o primeiro bórezinho aí depois teve esse daqui que é muito lindo também que é bem unissex, né? que é um mostarda ele também é de 3 a 6 meses olha, gente é muito lindo, né? fica imaginando bebezinho daquele tamanho nessas roupinhas e esse aqui que é a coisinha mais linda, gente esse aqui é de 1 a 3 meses esse aqui é RN, né? ó ele tá assim e aí ele fica assim bem legal, né? lindinho eu amei também essa vovó e essa tia são coruja e faz tudo, tudo, tudo que essa mãezinha aqui quer gente, sério elas tão me mimando muito e eu tô adorando e aí essa foi a sacola que minha mãe deu junto com os presentinhos tô aproveitando pra guardar tudo em uma sacola só por enquanto porque eu quero lavar só quando tiver o guarda-roupa com a moda do bebê, né? então eu tô deixando por enquanto na sacola tudo juntinho pra depois lavar e agora vem os presentinhos da minha sogra tem bastante coisinha também e olha o primeiro gente raposinha que não pode faltar, né? também ganhei da minha sogra de raposa ou seja da minha irmã tinha raposa da minha mãe e também da minha sogra então esse aqui é tamanho P muito pequenininho coisa mais linda é um bórezinho também só que esse aqui tem manga mais comprida e vai ser muito bom porque vai nascer vai nascer no frio, né? maio final de maio aí vem com essa na verdade eu não sei se vem se é conjuntinho eu acredito que não que esse é P e essa calça aqui é M eu acho gente porque assim tava tudo junto eu acho que todos esses que eu vou mostrar agora são da minha sogra mas pode ser que eu tenha me confundido também, tá? porque eu acabei juntando tudo mas ganhei essa calça também, ó todos numa cor assim unissex porque como a gente ainda não sabe o sexo, né? mas as vovós e a tia estavam animadas e ansiosas acabaram comprando aí comprou essa calça também, ó ela é M as duas calças são M ó essa é de ursinho muito fofa mais uma calça aí tem mais um bodezinho esse aqui é P esse aqui também é de manguinha longa bodezinho bem bonitinho aí tem esse aqui que tem uma frase que é super fofo que é vovó estou chegando pra você mimimar que é tamanho esse aqui é tamanho G um pouquinho maior o bode vai usar quando tiver um pouquinho mais velhinho nossa, né? um pouquinho mais velhinho vocês estão vendo, né? que eu sou literalmente uma mãe de primeira viagem não faz ideia de quanto que o bebê vai usar cada tamanho mas tudo bem a gente vai seguindo vai dar tudo certo essa calça aqui provavelmente é pra fazer conjuntinho com o bode porque é tamanho G também bem grandinha ó bem grande tô falando que esse povo tava animado gente olha o tanto de coisa que esse bebê já ganhou e a gente nem sabe o sexo bom aí também ganhou esse macacãozinho aqui acho que por enquanto é o primeiro macacão ó bem bonitinho é de elefante bem bonitinho tecido bem gostosinho e é tamanho M vou ter que comprar macacãozinho por enquanto porque eu só tenho um e esse aqui é aquele que dá pra colocar o pezinho sabe? ó fecha tem meinha né? bem bonitinho amei aí veio uma calça que ela comprou preta que também tem meinha no pezinho ó fecha né? bem legal essas calças que vem com com meinha e é de tigrinho bem bonitinho preta bem básica esse bebê né gente? e mais um conjuntinho que esse aqui eu acho que é o menor que ela deu que é tamanho P bem bonitinho parece um pijaminha gente só que me lembrou muito o pijama dá vontade de colocar pra dormir né? ó e é de dinossauro muito lindo e aí vem com a calça que olha isso aqui gente tem um negocinho pra prender e aí a calça também que faz o conjuntinho como vocês podem ver esse baby já ganhou bastante roupinha eu sei que bebê gasta muita muita roupa no início e tudo mais o pessoal da família tá super animado então eles tão dando bastante presente e a gente como é mãe de primeira peagem e como qualquer outra mamãe a gente fica feliz com o presente eu fiquei assim muito 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 feliz gente às vezes eu fico só pegando a roupinha e olhando sabe? porque é incrível essa primeira fase né? a gente fica imaginando o bebê com a roupinha vestindo e tudo mais sentindo o cheirinho então assim tá sendo uma sensação incrível um grande beijo às vovós e à titia que deram presente muito obrigada também ao meu chefe e à esposa dele eu amei demais também no próximo vídeo que eu vou postar são as nossas comprinhas do papai e da mamãe para o nosso bebê que a gente também não resistiu e acabou fazendo algumas comprinhas gente porém em minha defesa eu aproveitei a Black Friday tá? porque tinha promoção de algumas coisinhas que a gente sabe que é caro e que eu não podia deixar passar então acabei comprando então se você não quer perder os próximos vídeos se inscreve aqui no canal me siga nas minhas redes sociais deixe seu like e comenta aqui qual foi a roupinha que vocês mais gostaram e chuta aqui também qual o sexo se você acha que vai ser Maite ou se vai ser Antônio espero muito que tenham gostado um grande beijo e até o próximo vídeo tchau tchau